Rapaz do Senhor, gente, tudo bem? Olha pra cá. Seu nome? Isaís Barreiro. Luiz, Isaís Barreiro. Luiz C. Barreiro. É o casal de gêmeos. E aqui nós estamos terminando. É pra falar alto. Nós estamos terminando. Olha pra cá. O ano de 2016. Com as chuvas de bênção. Levanta. Levanta. Dá as mãos, vou ter que ver aqui. Hoje é 31 de dezembro de 2016, aqui em Fortaleza, Genibaú, Ceará. O casal de gêmeos, os três da índice que estão comigo. Passando o ano comigo. Sábado. Sete e cinquenta. E oito. Então. Nós estamos acabando o ano. Vai ser chuva de bênção com o louvor da força doente. Tá bom. Quem se olha na chuva doente. Tô. E a gente se canta. Chuva de bênção, gente. Chuva de bênção. Dá tchau, ó. Chuva de bênção pra vocês. Feliz. Olha pra lá. Vai lá. Dois e sete. Para o povo. De Deus. Olha pro vídeo lá, ó. Tá filmando. Gente. De todo o Brasil. Feliz novo. Todo o ano de sete. Olha tá lá. O churro de bênção. Para todos nós. Amém. Olha tá lá. Deus gostou aí. O povo. E sejam. Agora filma aqui. Olha só a pé, vai. Segura aqui a câmara. Filma aí. Tira. Tira o dedo daqui, ó. Volteiro aqui não. Só aqui. Eu tô aí, vai. Tira a mão daqui a chiu na mão daqui. Valeu. Mentira, né Cloneізora. Sulte. Limite, Martaňária. Já, já. Si, já. Solteiro aqui. Assim, ó. anges장이 bag pensando maravilhoso. Comuji. Tu Trainer. Eu sugiro. Eu sugiro. oi tudo bem a espetacular a espetacular oi 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 Apesar disso aí, é não? Apesar disso aí, é não? É só sentar mesmo, tem que sentar mesmo É só sentar Toca, vai tocando, vai tocando, chuva de bênção Uma mulher Eu recebi A chuva de bênção Pela fé Nós recebemos A bênção de Deus O casal de gêmeos de seis anos Filho do Carlos Barreto Meus filhos, é claro Pega aqui, ó Pega a tua mão, bota lá a outra É, tem que ser no braço do violão, é É, e com a outra mão Aqui, né? Aqui, no buraco aqui, ó É, é, assim Fica tocando aí A terra tá tocando melhor que tudo Olha Outro dedo, bota lá na corda Já tá tocando aí A todos que nós temos Que a veja E eu vou levar o tabernáculo 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 Estou segurado, filmando. Segura o outro braço, violão. Aperta para cima também, volte. Bate não, não bate aí não. Não, não bate aí não. Não, não bate aí não. Gente, estou filmando este vídeo para a Gó de Deus. E em 2016, estou linda nunca para mim. Mas Deus deu uma vitória. Em 2013, 1320, música de Bahia, Aperta para a Gó de Deus. Eles estavam cantando, filhos da árvore, o som, dançando. E eles tinham, depois de dois anos, eles estão passando o ano com o bico, né? Está aí, aqui, ó. Aperta para o caminho. Vamos já passear, né? Aperta para o povo de Deus. 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 Nós estamos aqui. Mãos Pai. Aperta para o povo de Deus. 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 Então vamos ouvir o louvor do Afonso Agustivo de Deus. Vem? Vou dar vocês. Agora vocês fiquem debraçados assim, dançando. Assim. Duas mãos, vai. Duas mãos dadas. Duas mãos dadas assim. Vocês dois. Assim, balançando a mão. Hoje eu sei o que é feliz de dar-lhe. Pois como em si eu comprei verdade e a vitória. Agora é pertinho do som, vai. Vem a mim. Eu sou a luz que vive em teu caminho. Isso, vai. Eu não sei como te deixarei sozinho. Eu sou o meu Deus. Último dia do ano. 2016. Está indo embora. Eu sou o meu Deus. Eu não sei como te deixarei sozinho. Deus ampara. Eu sou o teu Deus. Que lindo. Deus ampara. Deus ampara. Agora eu vou colocar outra música bonita. Se alguém me convidar. Um dia vai ter uma brincadeira. practitioner União da nos travelingangão. Segundaigneira do ano. Que éitions. Preciso mas não cantar. Pois Cristo me salvou. E quero o meu louvor. O meu meu É. Como o meu mundo. Desejo agradecer. Ah, sempre tu, meu amor, nasceras me ficou, me fez, me fez E quando me guardas tu me amostra, ele me enche Esta é a hora de um novo sueldo, ele me apelente E perdo-me a glória da luta, ele me responde E quando me guardas tu me amostra, ele me apelente Eu tenho razão para vir a cruz, morrar a meu Jesus até o fim E quando me guardas tu me amostra, ele me enche Esta é a hora de um novo sueldo, ele me apelente E quando me guardas tu me amostra, ele me apelente E quando me guardas tu me amostra, ele me apelente Agora vamos mudar o domínio, viu? Vamos terminar. Vamos cantar. Chumou de benção. Chumou de benção agora, vai. Vai. Ei, não vai brigar não. Direito. Direito. É bom. É bom. É bom. É bom. Acompanha a coisa aqui. Acompanha a coisa aqui. Acompanha a coisa aqui. Acompanha a coisa aqui.